olá olá meus amigos e minhas amigas esse é o canal loucos por roça peixes e plantas para quem ainda não me conhece não passou aqui no canal eu me chamo Evaristo e hoje aqui estamos nós a nossa querida e amada Chacra Bela Vista para registrar esse espetáculo de beleza que tem aqui a florada das minhas pitaias aqui e hoje é a maior florada que eu já presenciei aqui na minha Chacra Bela Vista meus amigos vejam aí vocês aqui só nesse mesmo pezinho aqui nós temos cinco flores abertos tem uma lá mais em cima para abrir amanhã e do lado de cá ainda temos mais duas flores ali aberta e aí eu estive fazendo a contabilidade é a gente localizou um total de 15 15 não perdão 14 14 flores abertos tá lá uma lá em cima uma solitária ali mais na frente temos mais duas vamos registrando aqui essa maravilha da natureza que é a florada da pitaia eu tive a felicidade que hoje as pitaias se combinaram e abriu flor da pitai branca e da vermelha na mesma noite essas quatro aqui que vocês veem essas são pitaias são pitaias da polpa branca a gente colheu o pólen delas e reservou num copinho e a gente também reservou pólen da pitaia de polen polen não de polpa de polpa vermelha para polenizar a polpa branca e fazer o cruzamento aqui nós temos mais duas essas aqui são de polpa vermelha é só chamar ela de de pink pink nicarágua enfim eu chamo ela de vermelha comum essa mais comum que tem aí temos aqui aqui também florada Zinha bem tímida de maracujá mas aí é tema para outro vídeo a gente aproveita que tá por aqui tá meio escuro mas vamos registrando aqui vocês compartilhando aqui nosso pitaial nossa maior florada de pitaias na chácara Bela Vista e mais uma flor que deverá abrir amanhã ao fundo aí vocês curtem aí o fundo musical dos grilhinhos aí cantando na noite e hoje só para registrar data hoje é dia 19 de dezembro 2022 e essa tá sendo contabilizada como minha maior florada em uma única noite de pitaias tenho certeza que a cada ano que passar esse número vai aumentar cada vez mais aquela mais murchinha ali do lado abriu ontem essa daqui abriu hoje a gente já fez desfocou aqui desfocou um pouquinho mas vamos vamos aí focou ficou legal assim como eu ia dizendo a gente já fez a polenização manual para não correr o risco de a gente perder esses frutos voltando aqui pelo corredorzinho que a gente já registrou a noite hoje está bem escura e a lua hoje deve nascer um pouco mais tarde eu vou entrar aqui nesse corredorzinho para mostrar as últimas três pitaias que estão aqui mais escondidas aqui ó duas duas irmãs irmãs gêmeas aí coisa linda essa também é da polpa vermelha temos mais uma e aqui escondidinha e essa também é da polpa branca tem essa daí mais aquela outra lá 55 da polpa branca e 9 da polpa vermelha a gente vai se encaminhando lá para o início de onde a gente começou o vídeo essa aqui é aquela flor solitária que eu mostrei pouco tempo atrás e é isso meu amigo minha amiga feliz da vida e desde já a gente convida você está assistindo ao vídeo aí larga aquele like nos ajuda aí que a medida que vocês vão dando like o youtube vai recomendando os nossos vídeos para mais pessoas e a gente vai tendo a felicidade de compartilhar cada vez mais aí com os amigos e as amigas quem ainda não é inscrito quem ainda não é inscrito vem pular de cá fazer parte dessa família loucos por roça peixes e plantas a gente vai finalizar aproveitando aqui só para mostrar aqui o restante do pólen que sobrou esse pólen aí é o da polpa branca e esse daqui não sei se vai focar é da polpa vermelha isso aí restou a gente vai guardar ele na geladeira que amanhã deve abrir ainda mais quatro flores então sem muita enrolação a gente vai se despedindo de vocês deixando sempre nosso forte abraço fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo se Deus quiser porque vamos em frente meus amigos sempre